10 e 43 da manhã, o cara no boquetão é 15 conto, que isso, Coninho? Aí a criança, o Enzo não sabe, ele vai pesquisar no Google boquetão. Aí a mãe do cara vê e vai falar, onde é que você viu o boquetão? Na live do Liminha. E aí o cara... Aí é complic...